E aí galera, beleza? Eu sou o JK Recentemente postamos um vídeo falando sobre a importância da cobertura de solo Então hoje vamos falar um pouco da cobertura de solo com tronco de madeira Então se você não viu esse vídeo anterior, acesse aqui embaixo que temos o link E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e já dá o like nesse vídeo Pois estaremos postando novas novidades e tudo sobre a agricultura da mudança Vamos nessa? Então galera, mostrando aqui o nosso canteiro agroforestal Com os troncos de madeira, fazendo a cobertura E aqui vamos mostrar agora o porquê que nós colocamos os troncos de madeira Então, esse aqui é um tronco de madeira do abacateiro E vamos ver aqui como ele está Olha a biodiversidade Olha como esse tronco já foi triturado Então toda a energia que estava aqui nesse tronco está sendo decomposta E trazendo para o nosso solo, para as nossas plantas Então podemos observar aqui que as raízes em simbiose com os fungos Estão decompondo aqui esse tronco E trazendo todos esses nutrientes para as plantas e para as raízes Então a gente pode observar aqui a vida do solo Os bichinhos, os animais, a pulpa Que realiza a decomposição dessa madeira Então essa madeira era roliça A gente pode observar aqui que agora já está na meia lua Então metade desse tronco aqui já foi decomposto E já foi feita a ciclagem do nutriente para o solo E olha como está aqui A terra está preta Então é isso que faz tornar a terra preta A terra abundante Então sabemos que o solo é rico em nutrientes E está decompondo esses nutrientes E trazendo para o nosso sistema Então se você gostou, dá um like Se inscreva e até a próxima